Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Renato Soete. Eu vou tocar umas canções e vou nominá-las como Canções do Espírito Santo. E eu quero especialmente tocar essa música e que ouçam aqueles que estão sofrendo, que estão com depressão, ansiedade, qualquer síndrome espiritual ou psicossomática, não sei. Está bom? Espírito, Espírito Que desce como o fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como o fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito de Cristo Vem comigo Espírito 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 de ti vem com a sua plenitude vem vem mostrar seu poder Espírito Espírito que desce como fogo vem com vem precoce e enche me de novo Espírito Espírito que desce como fogo vem como em Pentecoste e enche me de novo Oh Espírito Santo chega onde estão as pessoas mais sofridas e cansadas neste momento e enche e chega com a tua presença traz o calor onde há frio traz a vida onde há morte Senhor Espírito Espírito que desce como fogo vem vem como em Pentecostes e enche me de novo por Espírito, Espírito Que desce como fonte Vem como em Pentecoste Seja derramado sobre todos que ouvem esta canção Traz a Tua paz, Teu perdão, Teu amor Espírito Redentor Que o Espírito Santo ilumine você e a sua família também Eu sou Renato Suete Um grande abraço Obrigado 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 Obrigado